Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Para o próximo mês ocorrerá no planeta que você mora dois eclipses, um solar e outro lunar. O eclipse solar parcial ocorrerá no dia 13 de setembro de 2018 e começará a 0 horas e 2 minutos. Exatamente, não veremos esse eclipse daqui do Brasil, porque ele vai ocorrer do outro lado do mundo. Será visível na Austrália, o paraíso dos cangurus. Mas não basta estar em Sydney para ver o eclipse solar. Ele começa a ficar visível do outro lado do país, no sul da Austrália, bem no sul mesmo. Ou, se você preferir, pode nadar um pouquinho mais e chegar até a Tasmânia. Daí, além de ver o eclipse solar parcial, você poderá ver também o Diabo da Tasmânia. Um pouco mais perto da linha internacional da data, na Nova Zelândia, também estará visível um pedacinho desse eclipse. Mas é bem aqui. É no barranco mesmo, ou na praia. Agora, se você não puder ir em algum desses lugares, você pode ir para a Antártida. É lá que ocorrerá o ponto culminante do eclipse solar parcial. Já que esse eclipse não será para todos, você pode esperar pelo próximo eclipse solar, também parcial, que ocorrerá no dia 11 de agosto, visível na Groenlândia. Ou no Polo Norte. É, tá difícil, né? Mas, para nós, brasileiros, a grande expectativa é para o próximo ano, 2019, no dia 2 do 7. Um eclipse solar total será visível na Argentina e no Chile. Será parcial no Brasil, mas será total nos dois países de língua castelhana. Como ainda dá tempo, programe-se, faça suas malas e reserve o seu hotel. Todo o eclipse solar é seguido por um eclipse lunar. E o oitavo passageiro pede para falar sobre esse eclipse visível no Brasil. Vamos lá! Para o dia 27 de setembro de 2018, teremos um eclipse parcial. E onde será visível? Os lugares de maior visibilidade do eclipse parcial deste dia são esses daqui. Metade da África e parte da Ásia. A África Ocidental, Europa, Austrália e grande parte da Ásia. O eclipse será pouco visível, assim como no Brasil e no resto da América do Sul. Então, para você diferenciar um eclipse lunar parcial, é aconselhável você observar a lua cheia nas noites anteriores. Assim, você perceberá que no dia 27 de julho de 2018, logo após o pôr do Sol, nascendo a lua cheia, você poderá observar que a lua apresentará um aspecto diferente. Uma pequena penumbra da Terra estará estampada na face da lua. Para observadores poucos experientes, perceberão pouca diferença. Esse eclipse, então, não é espetacular, mas é interessante. O eclipse lunar total no dia 27 de julho de 2018 terá uma duração de 3 horas e 55 minutos. E se você perder também esse eclipse lunar, poderá esperar pelo próximo, previsto para o dia 21 de janeiro de 2019, também um eclipse lunar parcial. E isso é tudo, pessoal. Espero que gostem. Deixe o seu like, comente este vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se neste canal para não perder os demais vídeos. Até a próxima. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri